Quero cantar um louvor ritmado Porque meu coração bate apressado De alegria eu não posso me conter Eu vivia só e triste Quando alguém chegou e disse Deixe essa tristeza Deus amar você Traz teu coração cansado Teu caminho todo errado E arrependido entrega pra Jesus Ele te dá nova vida Diga e nova alegria E os teus erros ele vai deixar na cruz Ele te dá nova vida Diga e nova alegria E os teus erros ele vai deixar na cruz Não existem barreiras Nada que eu não suporte Quando tenho esse Jesus bem junto a mim Com ele há mais encanto Não vem à noite o pranto Sem que antes da manhã se passa a paz É meu conselheiro amigo Meu refúgio, meu abrigo Eu agora sem Jesus não sei viver Vou seguir meu caminho Nunca vou estar sozinho Isso só quem tem Jesus pode dizer Ou seguirei meu caminho Nunca vou estar sozinho Isso só quem tem Jesus pode dizer Querem saber por quem eu sou amado Quem me traz tanta felicidade Quem faz o meu coração alegre assim Por que não me entristeço Será que só eu mereço E onde eu vou pessoas olham para mim Trago a simplicidade De quem sabe a verdade Que pode explicar meu modo de viver Essa felicidade Não vou fazer segredo Jesus Cristo é quem me faz ser tão feliz assim Essa felicidade Não vou fazer segredo